Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma seu cabelo E sai com aquele seu amigo louco, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijaram umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe em sangue imperfeito, que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperto Porque em sangue imperfeito, que você tanto espera, eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma seu cabelo E aí